Lá-lá-lá-lá-lá... Quelônio, quelônio! Oi,torô! Quelônio, você não acredita o que esse livro é capaz de fazer! Qual livro? Aquele que você e Ludovico vieram pegar com urgência? É esse mesmo? Esse aqui, ó... Personalidades Históricas em Apuros! Me contem logo, porque eu tô curioso! Ah, tá! Ó, olha só, ele traz do passado uma personalidade que tá assim com algum problema! Eita, como assim? Ó, assim, por exemplo, a gente leu o capítulo que falava sobre o Santos Dumont. Aí você não acredita. O Osório se transformou em Santos Dumont. Eita, tá brincando, né? Não, eu tô falando sério, aconteceu mesmo. E sabe que a gente até ajudou o Santos Dumont com baita de um problema que ele tava tendo com um projeto que ele criou depois do 14 bis. Oxente, não me liga, Dorô. Não digo sim, gente, eu vou mostrar pra você. Ó, vamos ver quem é que o livro. Vai pedir pra ajudar dessa vez. Vamos ver aqui, peraí, já sei. Vai ser ele! Ele quem? Ó, vou te mostrar. Oxente! Aqui, ó. Eita, Dom Pedro I. É, isso mesmo. Lê, Quelônio, lê. Tá, peraí. Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798. Veio para o Brasil ainda criança, junto de sua família, quando a França invadiu Portugal. Ah, tá. Ô, Quelônio, o pai dele era o Dom João VI, não era? Uhum. Ó, alguns anos depois, com a volta de Dom João VI para Portugal, o jovem Pedro se tornou príncipe regente do Brasil. Mas no dia 7 de setembro de 1800 e... Eita. Oxente. Eita que as letras estão sumindo, Dorô. Aí, viu só? Eita. Oxe. Eita. Eita. Nossa. Onde está? Onde está? Eu preciso encontrar. Está aqui. Está aqui. Onde está? Não é possível. Eu preciso encontrar. Onde está? Ai. Eu preciso encontrar. E rápido. Ludovico? O quê? Do que é que tu me chamaste hoje, Abuti? Ludovico. Pois saiba que o meu nome é Pedro de Alcântara Francisco... Pedro de Alcântara Francisco... António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Sou o príncipe regente do Brasil e exijo respeito. Oxente. Desculpe. 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 Se eu não estivesse tão... Por tantos afazeres. Com tanta pressa. Eu mandaria te prender. Mas agora não dá. Agora não dá. Onde está? Onde está? Oxente, dorou. É Dom Pedro mesmo. É, pois é. Não falei? Falou. E agora? E agora que a gente precisa ajudar ele a sair do apuro que ele tiver, seja na qual for, né? Eita. E se você não conseguir? E se eu não conseguir? O nosso querido Dom Pedro vai sumir pra sempre da história do Brasil. É melhor eu ir atrás do Pedro. Pedrinho! Eita. Pedrinho, cadê o outro? Eita, nós. Mó rapaz. Eita. É cada confusão que acontece nesse quintal. Ai. Onde está? Eu preciso encontrar. Ah, onde está? Ah, não, não, não. Ah, eu preciso encontrar. Ah, eu vou... Ah, aqui, aqui, pode ser aqui, aqui, aqui funciona. Ai, 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 quem está fazendo isso? Oh, ei, Ludovico, o que você está fazendo, meu? Ora, 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 outro animal falante. Hã? Esta terra do Brasil é mesmo um lugar muito exótico. Ai, já sei de tudo. Alguém deve ter lido aquele livro de novo. Com licencinha, mas por que estão todos a me chamar de Ludovico, senhora dona minhoca? Ah, obrigado por perguntar. É que você lembra um pouco o menino que mora aqui, sabe? E por falar nisso, quem é você, criatura? Não estáis a me reconhecer? Não. Ah, é, por acaso não te lembras do meu famoso retrato pintado por Jean-Baptiste de Bré? Hã? Não. Não te lembras mesmo? Não. Ora, presta atenção. Estais a lembrar? Lembrar? Ah, peraí, deixa eu ver. Hum... Não. Ah, já sei! Você é algum ator famoso! É, é, é... Que ator? Que ator? Ora, me respeite! Eu sou o príncipe regente do Brasil! Ah! Não acredito! Eu quê? Não acredito, é você mesmo! É claro que eu sou eu mesmo, não é? Nossa! Dorm... Pedro! Exatamente, sou eu mesmo em carne e osso! Nossa! Só pra não ter dúvida, você é o primeiro ou você é o segundo? Bom, eu, eu, eu serei o primeiro quando proclamar a independência do Brasil! Ai, que tudo! Ai, ai! Um imperador de verdade aqui no quintal! Exatamente, um imperador! Eu, 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 eu serei imperador! Mas antes eu preciso encontrar! Ai, ai, credo! Que barulho foi esse? Ai, ai, eu acho que... Acho que a comida que eu comi na casa da Domitila não me fez muito bem! Gente, mas o que que é isso? Nossa! Hum! Ai, o que que foi? Os príncipes também soltam pum, não sabias? Nossa! Ai! Essa aqui, eu, eu preciso realmente encontrar uma chasse per se! Uma o que, querido? Uma chasse per se! O que é isso? Uma daquelas cadeiras! Hum! Cadeiras com um buraco no meio! Hum! Pra que a gente possa se aliviar, entende? Ah! Entendi! Você precisa de uma privada! Pode ser! Pode ser! Então presta atenção! Entre naquela porta atrás do senhor! Pegue o corredor à direita! Corre! Obrigado! Vai me tentar tudo! Obrigado! Obrigado! Hum! Obrigado! Gente! O que foi que esse príncipe comeu? Cruzes! Reto! Isso mesmo, Osório! Mas você corre pra cá e traz o livro! Não esquece, eu tô aqui no quintal, tá? Vem, gente, tchau! Pedrinha! Pedro! Ô, príncipe! Pedro! Cadê você? Nossa! Ai, que cheiro! Que foda! O que você comeu? Ai, que que é isso, Doroteia? Não fui eu que deixou esse futon aqui, não, ó! Nossa, e quem foi? Ah, quem? O Ludovico! Hã? Quer dizer, o Dom Pedro primeiro! Hã? Ah, quer dizer, o príncipe regente! Hã? Ai, que confusão! Só sei que não fui eu! Ah, tá! Não, tudo bem, mas pra onde é que ele foi? Eu preciso ajudar ele a encontrar alguma coisa que eu ainda não sei o que é! Ah, mas eu sei e eu acho que ele já deve ter encontrado! Ah, é? Aham! O que que é? Uma privada! Ah! Uma privada? É, uma privada! Olha só, Doroteia, sou muito sua amiga, mas você vai me desculpar! Ah, eu tô indo pra casa porque eu não tenho mais como aguentar os puls desse príncipe! Fui! Ah! Noxa, mas tá bom! Pedro! Pedrinho! Ai, que alívio! Ai! Noxa! Ai, que alívio! Olha, a vossa chese per se é fabulosa! E aquele botãozinho que nós apertamos assim e aí a água roda, 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 roda! E leva tudo embora! É fantástico, parece bruxaria! E também aquele negócio que eles roda e o cheirinho assim, tudo muito bom! Ah, tá, então era isso que o senhor tava procurando, era uma privada! Exatamente, é um alívio que... Não, não, não! Não é isso que eu estou a procurar! Eu estou a procurar a minha espada! Ah, sim, isso pra quê? Para quê? Para proclamar a independência do Brasil! É que eu estou sendo pressionado por todos os lados! Ah, entendi! E por que o senhor então não proclama sem espadinha mesmo? É! O quê? Pequena! Hã? Pequena! Eu já vou proclamar a independência do Brasil! No meio de uma dor de barriga! Eu vou fazer isso sem a minha espada! Ah, não! Sem espada não dá! Sem espada não dá! Ai, 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 é demais pra história! Onde é que está a minha espada? Ai, voltou, voltou! Ai, ai, ai! Oi, 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 Dorô! E aí, beleza? Oi, Rosário! Ainda bem que você trouxe o livro! Tá aqui! E eu preciso muito da sua ajuda! O que foi que aconteceu? Me conta! É? Olha só! Oh, parecas, carecoletas! Em quem o Ludovico se transformou dessa vez? É, pois é! O Dom Pedro I! Não, mentira! Ainda não é o Dom Pedro, não! É o Príncipe Regente! Doroteia! Não me diga que ele está em apuros pra proclamar a independência! Aham! Nossa! Oh, raios! Oh, raios! Oh, raios! Tem um degrau aí! Se eu não encontrar, eu não vou poder proclamar a independência do Brasil! Vossa Majestade! Que o senhor estiver procurando o Riacho da Ipiranga, eu sei onde fica! Ah, finalmente! Alguém que sabe se referir a mim! Não fique me chamando por aquele nome de... De... Ludoxico? Não, é Ludovico! Dodovico? Não, não é Ludovico! Rodovico? É Ludovico! Não interessa, não é o meu nome! O caso, rapaz, é que tu terás um cargo de confiança no meu reino! Uau! Muito obrigado, Majestade! Muito obrigado! Graças, mereças, mereças! Está bem, está bem, está bem! Agora, com relação à vossa pergunta sobre o Riacho da Ipiranga... Sim! Não! O que eu estou a procurar realmente é a minha espada! Porque sem a minha espada não haverá grito de independência nenhum! E se não houver ainda tendência... Ai... Será o fim da minha linhagem? Ai... Nossa! Impressa aqui o livro! Deixa eu ver! Eita, Lerê! Olha aqui, Osório! Olha só, está sumindo! As letrinhas já não aparecem! Ai, carecas, carecoletas! A gente precisa arrumar uma espada para ele! Qualquer uma! Precisa, mas como que a gente... Claro! A espada do cavaleiro Ludovico! Tó! Segura aí! Tá! Aqui! Vai, vai, vai! Vossa Majestade, com licença, veja bem, eu me daria muito bem como Ministro das Finanças porque, ao final das contas, eu sou muito bom em contas, sabe? Pedrinho! 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 Eu achei a espadinha perfeita para você! A espada! A espada! Encontraste! Aonde ela está? A gente vai estar aqui, ó! E... Tadá! Tadá! Mas isto aqui não é uma espada de verdade! Não! Mas é o que tem para hoje! É, Vossa Majestade! Força na peruca! O grito da independência será dado com essa espada mesmo! Mas será que vai funcionar? Só testando para saber! Pedrinho! Vai lá! E arrasa! Pá, 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 pá! Tens toda... Pá, 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 pá! É! Tens toda razão! Pá, 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 pá! Lá vou eu! Pelos poderes... Não, 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 Pedrinho, não! Esse não, né? Desculpa, 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 é assim, é... Thunder! Thunder! Majestade, majestade! Hum, hum, hum! Ah, me equivoquei! Lá vai! Independência! Ou morte! Osório! Vamos, 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 vamos! Oxi! Oxi! Ai, não foi! Osório! Será que deu certo? Vamos ver o livro? É, claro que deu, vamos ver! Claro que deu! Vai! Aqui, ó! Funcionou, Osório! Olha só! No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, Pedro de Alcântara, proclamou a independência do Brasil! Isso! O país se tornou livre de Portugal e ele se tornou... Dom Pedro I! O imperador do Brasil! É, consegui! Pá, 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 pá! Caramba, boletas! Caramba, caramba! Nossa, é... Eita! O que aconteceu? Gente, eu... Eu tô... Tô me sentindo... Meio estranho! E aí, Lodovico, você tá sentindo tontura? Eu tô sentindo... Na verdade, é... Eu tô sentindo... Uma baita dor de barriga e... Eita! Eu, eu preciso... Eita! Eu preciso aqui, é que eu preciso... Nossa, Osório! Osório, sabe qual que é o problema desse livro? Uh, qual? Os efeitos colaterais! Ai, ô, Lodovico! Não esquece de dar descarga no... Chaz Percé! Uh, lá, lá! Nossa, ainda não tem tempo! Hum, é um rato!